O Partido Neonazista Amanhecer Dourado deverá conquistar pela primeira vez cadeiras no Parlamento da Grécia após ter obtido entre 5% e 8% dos votos nas eleições legislativas deste domingo. O Amanhecer Dourado do helenismo está começando. Nós estamos chegando. Fundado em 1993, o partido mantém vínculos com outros movimentos neonazistas europeus e segundo denúncias da imprensa e políticos gregos, com integrantes da junta militar deposta em 1974.